Fala aí pessoal do YouTube, beleza? Metralha Gamer de volta e hoje galera trazendo para vocês mais um vídeo de Ark galera, estamos eu, meu personagem aqui galera, estamos em cima da minha casa aqui, aonde cara? É o seguinte velho, ô louco velho, que isso? Dá uma olhada aí cara, é o seguinte galera, estamos aqui com vários piteiros, nossa, estou naquela câmera ainda cara, estamos aqui com vários piteiros, não, vários dodôs aqui ó, dá uma olhada aqui ó, então é o seguinte, e fiz essa base aqui, só que nessa base dá uma olhada o que tem ali dentro ali ó, tem um trodão cara, isso mesmo, e hoje a gente vai domesticar um trodão, lembrando que esse trodão eu encontrei ele na parte ali, aonde eu posso dizer, na parte ali ó, naquela parte da Redwood né, aonde basicamente fica próximo do pântano, e ele é encontrado basicamente no pântano cara, no pântano você encontra bastante, ou nas praias também ó, nessa localização, aonde você pode encontrar bastante dele, 40, 50, entre 60 e 70, lembrando que o trodão ele é um familiar próximo do raptor cara, só que quando eu digo próximo, eu digo chegado mesmo, ele é um dos próximos, só que dos pequenos né, como assim, ele é um raptor, como se fosse um raptor pequeno, aonde ele tem os dentes serrilhados, aonde ele pode dar muito dano cara, o dano dele basicamente pode matar a tua tribo inteirinha cara, como assim, oxe que isso velho, olha só, achei que ele ia pousar aqui, dá uma olhada aqui ó, sendo interrompido pelo nosso amigo Quetzal, mas, tá aí, então galera, o que que eu fiz, eu fiz uma estrutura de madeira, lembrando que se você tiver condição de tá fazendo uma de pedra, é bem melhor, porque ele dá dano em estrutura, como assim metralha, sim, ele dá dano em estrutura, ele consegue entrar na tua estrutura, então seria bom fazer de pedra né, mas tá aqui ó, level 44, espécie macho, trodão, então eu fiz essa estrutura tá, e peguei ele com a águia, e joguei ele aí dentro, aí o que que acontece, os bichos seu, você faz essa ponte aqui ó, e também ó lá, ele tá bem sossegadinho ali, de boa, tá, aí o que que você vai fazer agora, você vai vir aqui, pegar um dodô né, deixa eu pegar um dodôzinho aqui, vamos lá, deixa eu pegar um, deixa eu fechar a porta, fecha a porta, fechou a porta, vou soltar o dodô, solta o dodô, vou colocar ele no agressivo, mudar pro comportamento agressivo, pronto, já tá no agressivo, já, deixa eu ver, deixa eu ver se ele tá no agressivo, comportamento agressivo, aí eu vou pegar ele e vou jogar lá dentro, então galera, como que tama esse bicho? Ele, o tummy dele, ele é um bicho caçador, que gosta de caçar principalmente à noite, aonde as presas dele, cara, a presa dele, principal, é o ser humano, isso mesmo, ser humano é o bicho que ele consegue, é, ter mais familiaridade né, então, cara, é o seguinte, é um bicho muito perigoso, que se ele fosse maior, se ele fosse do tamanho de um raptor, com certeza ele seria um dos bichos predominantes do server, porque mano, ele consegue fazer um estrago, se uma pessoa tamar basicamente, vamos dizer, uns 20 desse bicho, e tacar no agressivo, e deixar dentro da base, cara, ninguém entra dentro da base, porque os bichos são muito velozes, né, apesar da velocidade deles, eles causam dano, e também dá um torpor, como se fosse o dilo, como assim o dilo, metralha? O dilo, ele tem o sistema da gosma dele, né, daquele veneno que ele joga, ele escurece a tela e paralisa, permanentemente assim, né, permanentemente não, né, temporariamente a sua presa, agora, ele não, nos seus dentes serrilhados, tem um veneno, aonde ele consegue dar um torpor em você, paralisando permanente a sua presa, até ele conseguir devorar ela inteirinha, então, cara, é complicado, eles são bem velozes, bem astuços, e também, o problema maior é a noite, cara, a noite os olhos dele ficam brilhantes, cara, então ele fica meio perigoso, então, não recomendo, tá encontrando esses bichos, não, então, galera, vamos lá, vamos colocar aqui o nosso coisa aqui, olha lá, ele já vai que vai babando, olha lá, e vamos ver o que acontece, cara, olha lá, nossa, o nosso Dodô tá dando 9 de dano, cara, aí, pronto, já matou, olha lá, ele mata e come, cara, e dá uma olhada, ele começa, olha, ele tá dando dano nas estruturas, velho, 16 de dano, cara, então, agora eu vou pegar mais um aqui, fica aí, vamos jogar mais um aqui, o Pedro Céu, cara, ele falou que, se colocar, vai, ataca, ataca, caramba, velho, olha o dano que ele dá, velho, pronto, foi mais um, eu não sei quanto tempo tem que dar de intervalo, cara, pra tá domesticando ele, vamos lá, deixa eu ver aqui, opa, fica aí, deixa eu ver aqui, deixa eu ver aqui, mudar o comportamento pra agressivo, e vamos lá, cara, vamos jogar mais um aqui, rolou, cara, eu joguei e o bicho já foi, vai, vai, vai voando aí, vai lá, vai lá, cara, olha só o jeito que ele vai, velho, caramba, velho, o bicho, olha, ele tá dando dano geral ali, velho, olha, ele dá dano na estrutura, velho, então por isso que eu falo pra vocês, é meio perigoso, vocês tá fazendo isso, e também não garanto muito, não é muito bom vocês estarem indo lá, né, no caso, lá próximo dele, cara, opa, vamos lá, opa, deixa eu só ficar meio atento aqui, que os dodôzinhos tá louco pra sair, cara, deixa eu ver aqui, comportamento para agressivo, vou colocar na agressivo, galera, que o pessoal falou pra mim que é bom só na agressivo, cara, vai lá, vai lá, vai lá, ataca, ataca, aê, vai, 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 caramba, velho, o bicho pega mesmo, olha lá, ele mata mesmo, caramba, velho, olha lá, ele tá dando dano na estrutura, cara, chega até a sair fumaça, mano, então, galera, você tem que ir dando o bicho pra ele, depende do, da quantidade que tá a domesticação, depende muito do como que tá o sistema de Tami, então tem tudo isso, cara, não é tão simples assim, tá, de você tatamando, deixa eu ver, ataque ao alvo, deixa eu colocar agressivo, cara, vamos lá, vamos jogar, teve um cara que deu um hex level baixo pra ele, pra tatamando, cara, vamos lá, vamos lá, cara, level baixíssimo aí, ó, galera, eu vou fazer o seguinte, eu vou ficar dando o bicho pra ele, eu não sei quanto tempo vai demorar, eu vou ficar dando o bicho pra ele a hora que, tiver próximo de Tami, eu volto, cara, que se não, se não, o bicho vai pegar aqui, cara, se não, eu não vou conseguir tomar ele agora, vai ficar um vídeo longo aí, só de eu jogando Dodô aí, cara, não é não? Vocês não querem ver eu ficar jogando Dodô aí, né, mano? Deixa eu ver aqui, tá no agressivo, vamos pegar, vamos lá, cara, deixa eu ver aqui, ó lá, caramba, velho, o bicho, ele é muito rápido, velho, dá uma olhada, basicamente, é um bicho aí que a gente, tem que trazer um bicho alto mesmo, level alto, cara, galera, voltei aqui, cara, depois de tanto tempo, depois de tempos aqui, cara, foi, eu acho que uns, cara, fiquei preso, fiquei preso, volta, volta, aí, cara, demora demais, sem brincadeira nenhuma, demora demais, velho, aí o que que acontece, deixa eu ver aqui, o que é isso aqui, player, account player, tummy, galera, deixa eu ver aqui, galera, tem algumas opções aqui, deixa eu colocar carne aqui pra ele, que ele tá sem carne, velho, tá sem carne aqui, deixa eu, ver certinho aqui, deixa eu adicionar um pouco mais de dano nele, galera, é o seguinte, como eu havia dito pra vocês, tá olhando aqui as presas dele, dente serrilhado, esse dente, ele tem um veneno, na hora que ele morde, cara, na hora que ele ataca, ele tem um sistema de torpor, é como se fosse um veneno pra deixar a presa dormir e ele atacar, as penas dele, galera, as penas dele são muito duras, cara, que dá uma proteção maior, né, e uma velocidade, as garras dele, faz com que ele suba em cima das presas, né, agarrando em cima das presas, e conseguindo derrubar presas bem maiores do que ela, e fazendo com que o bot seja fatal, lembrando, galera, que são caçadores noturnos, aonde ele basicamente consegue fazer, juizar o nome e o tamanho, cara, então é o seguinte, galera, aqui, galera, esse sistema aqui, eu tenho que ainda aprender como é que eu faço pra tá mexendo nisso aqui, ó, que é esse negócio, a Conti Ranger, no Conti, a Conti Player e Tami, Back, a Conti Wild Criature, cara, eu não sei se é um sistema onde ele fica atrás da criatura, ou chega em cantar, eu tenho que pegar um pouco mais de informação, só que assim, o que eu pude passar pra vocês, eu passei, espero que vocês tenham gostado do vídeo, lembrando que, se você tomar um bicho desse, lembre, que o bicho maior é melhor, falaram pra mim, dar umas Parasauro pra ele, eu dei Parasauro, eu dei Dodô, lembrando que, olha, ficou bem machucado, eu dei um Parasauro pra ele, a Parasauro quase, quase, quase matou ele, foi o último bicho, e foi mais ou menos aqui, uns 30 Dodôs, cara, pra mim tá tomando esse level 44, 30, é, eu acho que mais, cara, porque eu fiquei aqui há muito tempo, jogando Dodô, jogando Dodô, jogando Dodô, e ele pegando, e mano, se você for tomar ele, num lugar aberto, mano, você não vai ter chance, cara, você tem que conseguir prender ele, num lugar assim, fazer o sisteminha aqui, ó, pra você subir, tá, pra você não ter contato nenhum com ele, tá, porque se você tiver qualquer contato, com esse bicho, se você cair aqui dentro, meu amigo, tchau, fatal, você morre, sem chance, ele não vai dar prioridade, em atacar a presa, ele não vai dar prioridade, em atacar, tipo o Dodô, ou o bicho que você colocou, ele vai dar prioridade, em atacar você, cara, as presas principais dele, é o ser humano, então galera, não deixe de fortalecer a gente com o like, eu tô tentando fazer o máximo que eu posso pra vocês, lembrando que o like, sempre ajuda a gente na divulgação, tamo junto, é nóis, valeu, Metal Gamer, com mais um vídeo pra vocês, e cara, dá uma olhada aqui, nesse reflexo, desse metal aqui, cara, dá uma olhada aí atrás, tá mandando aí, o Trodon, espero que vocês tenham gostado, velho, tamo junto, é nóis.